Música Rapaziada, boa aqui é com o Pouco do Canal Rei do Amiduinho Estamos aqui de volta no Hora de Paulo e Paulinho Para iniciar mais um trabalho Olha o maquinário que está entrando aqui Uma poutra linda, diferenciada Com muita qualidade Daqui a pouco toda a informação sobre ela Que aí é diferenciada É jovem, é linda Disponível para venda daqui a pouco Contato, telefone Segue aqui o desfile Lembrando que ela é pura de origem Aí é diferente Daqui a pouco Paulinho vai passar toda a informação Meu culpado de Paulo está por aí Gente, pura com o documento na mão No momento que você negociar ela Na hora o documento Agora para quem vai falar dela é meu culpado de Paulinho Que está por aqui, bom dia Boa tarde, boa noite Que é visto no Youtube, né? Ninguém sabe que hora o povo vai assistir Fala um pouquinho dessa máquina Boa tarde a todos, né? São a poutra aqui, com um ano e dez meses A mãe dela é Stico Fing Filha do Carro do Safadão, a mãe dela Ela é neta do Carro Direto Qual dúvida aqui? Isso vai ligar para mim Aqui que eu mostro o documento No meu nome, tudo certinho Fala a idade dela Um ano e dez meses Documento na mão, no meu nome aqui Mansão de cabeça 90, 60 anos, né? Agora continuar o desfile Está aqui, agora é bonita demais Aí Quer o que é bom? Está aqui Agradecer o pessoal Agradecer a Deus por tudo Mais uma oportunidade Para fechar o ano com chave de ouro Aqui no área de Paulo e Paulinho Está aqui É uma máquina É linda, viu? Daqui a pouco Vamos pegar a imagem dela Bem pertinho agora Olha a qualidade do produto aí Você que quer uma poutra Para fazer, né? Com o documento na mão A oportunidade chegou Está aí Olha aí O documento dela Diz tudo, né? Animal puro Olha a traseira da bichona aqui Linda É uma moça diferenciada, né? Está aqui Disponível A partir de agora você vai ligando Contato de Paulo e Paulinho Na tela do vídeo Para você ligar Agora vamos deixar o que é bom, né? O zap, né? Se você quiser adquirir esse animal O contato é o 98604925 Lembrando que o preço é a combinar O preço é a combinar Está aí Depois dessa vem o que para nós? Vem outra poutra com papel também Linda Roxão com rolando uís É tudo, né? Gira Dá outro giro Porque o que é bom tem que mostrar Aí o maquinário aí Você não quer coisa boa? Então está aí O animal disponível à venda Aqui Nessa tarde Mandar um abraço aí A galera do Maranhão Alô Maranhão Alô Bahia Alô essa região toda Que acompanha a gente, né? Está aqui, ó Só para estrear o vídeo de hoje Que é um vídeo Exclusivo e espetacular Para fechar o ano de 2024 Aqui no área de Paulo e Paulinho Muito bem Está aí Daqui a pouco Vem um mais diferenciado Vem uma outra Ou é ele? Outra poutra, né? Muito bem Olha, mais uma Eita Que essa aqui é diferente Essa é da casa Esse é um cruzamento aqui Do área de Paulo e Paulinho É o filho do Roxão Que está aqui Está ali na frente É um cruzamento de casa Com documento na mão Mas que vai falar Daqui a pouco sobre ela Vem que coisa linda É porque o pessoal fica Ah, puro com documento Sem documento Sei o que Pararapapá Aqui é da casa Vamos pegar uma palavrinha Com o Tiago Ou com o Paulo Deixa eu ver Com o Paulinho, né? Vem cá, Paulo Nesse caso aqui Vamos explicar ao pessoal Esse é um cruzamento da casa Com documento na mão É, documento Ele pediu o Roxão mesmo aí Com a mãe ao lado do ídolo É, Roxão ao lado do ídolo Foi feito aqui o processo? Foi feito aqui Pessoal que tem curiosidade, né? Que acha que não Porque é puro Aqui não Aí tem documento Para aprender, né? Tem documento Para aprender Para torar aqui, ó Por isso que eu digo a vocês Está aí, ó Fala um pouquinho, Paulinho Como foi esse processo É filho do Garão daqui, né? Filho do Garão daqui Deixa o Hilde O pai dela aqui Filho do Roxão direto Ela é neto direto aí, ó E a égua rolando isso Documento direto É, documento direto É documento para torar aí, ó Muito bem A idade dela? Um ano e dois meses Show, né? Documento na mão Ó, parabenizar aqui o pessoal Né? A Paula e Paulinho Porque realmente É... As pessoas falam também Assim Mas agora é diferente Porque assim O bom de vocês É que estão trazendo Um animal da casa, né? Isso aí É de casa Filho do Carlos daqui Isso aí Já vem o povo daqui Não é Não sei o que, né? Aqui qualquer dúvida Você vai ligar E eu mostro o documento Agora quem quiser Ligar para você Para o seu pai Qual o zap? 9, 8, 60, 49, 25 Aí Aí Vem para cá, Paulinho Trai para cá mais Trai para cá para nós Mostrar o que é bom Esse é o segundo animal Uma potra linda Com muita raça Muita qualitura, meu amigo Documento Tem documento para aprender aí Tem documento aí Atenção Você que quer comprar o que é bom Vem para cá Que a pegada aqui É diferenciada Olha aí, ó Linda, né? Está de parabéns Paulo e Paulinha aí, né? Que é um filho da casa Do Rochão aqui, ó Cria Porque Lembra o pessoal Que é assim, ó A pegada é essa Vou pegar uma palavrinha Com o Paulinho Ô Paulo, bom dia Boa tarde, boa noite Que é visto no YouTube A galera já também Já pode ligar a partir de agora, né? Já a partir de agora Pode ligar já É contado no ar já Vamos falar um pouquinho Sobre o frete O frete não é problema, né? O frete a gente A gente consegue Tem muito contato com o caminhão A gente consegue frete Para todo o Brasil Região para o Maranhão Para a Bahia Para São Paulo Para tudo quanto Porque é só o povo Ter interesse Porque frete não é problema Frete não é problema não Interessar a gente Enrola na hora O telefone é o? 9860-4925 Bora mandar um abraço Para a galera Que tem sempre ligado Entre em contato com você Graças a Deus Que é um negócio Que dá certo, né? E agradecer o pessoal Em geral Porque é muita gente, né? É, para a gente falar Assim de uma pessoa É muito assim O lugar todo canto Maranhão Muita gente Comparante do Maranhão Para a Bahia São Paulo Na geral Na geral Abraço para todo mundo Muito bem Encerra com a imagem dela aqui Porque realmente Ela é diferenciada aqui Está de parabéns Esse belíssimo animal Uma potra jovem Com documento na mão Interessante Filha Da casa Do Garanhão Roxão, né? Filho direto Do Roxão Muito bem Está aí Ela é neta, né? Está aí Mais um animal diferenciado Aqui no área De Paulo e Paulinho Agradecer a Deus Mais uma oportunidade Gente Essa é uma palominozinha Linda Com a idade Seis meses Pura sem documento Bonita é ela É diferenciada Vamos girando aqui devagarzinho Para você ter uma noção dela aqui A qualidade do produto Bem novinha É bonita ela, né? Fala um pouco das qualidades Dessa bichona Uma porinha com seis meses Fez dia dez Agora Fiz seis meses Ela é filha De um filho Do Roland Decker Diferenciada, né? Diferenciada Gira mais uma vez Está aí, ó Muito bonita É mais uma mocinha Uma boizinha aqui Bem novinha Gente Se você tem um sonho De comprar um potro Uma potrozinha dessa Para fazer Vale a pena, não vale? Uma oportunidade dessa agora, né? Pura linda aí Palomina Eu fiquei sabendo Que você vai fazer Uma promoção boa, né? Daqui a pouco Vai ter uma promoção topada aí, viu? Tem promoção hoje? Olha aí Black Friday aí Final de ano, né? Está aqui, ó A qualidade está essa aqui Vamos pegar uma palavrinha Com o Paulinho Que está por aqui Paulo Essa é a diferenciada também É linda, né? Não, aí é diferente Aí só faz pena Não tem documento, né? É, para o diálogo Mais sem documento É da casa Ou você veio de fora? Não, eu comprei Um amigo meu Mas sabe da qualidade Do produto A qualidade A água dele é muito É mandela Eu vi a mandela Você vai ligar para tu Zap é o 9860 4925 Ah, é show Ó, linda Linda, linda, linda Ó, está aqui A oportunidade De você adquirir O que é bom Aqui nessa Tarde Aqui em Caroro No Hora de Paulo e Paulinho Animal diferenciado É aqui Lindo Porque hoje Nós apresentamos Coisa boa Mas o Paulo Junto com o Paulinho Vai anunciar Daqui a pouco Tem o que? Duas porras Duas promoções Inresistível Inrecusável Quem quiser ligar Telefone 9860 4925 Promoção Black Friday É, do ano E é Para encerrar o ano Com chave de ouro Ô Paulinho Primeiramente agradecer a Deus Mas foi um ano Apesar de muita dificuldade Você teve esse acidente Uma coisa meio Complicada Mas Terminou sendo um ano Está sendo um ano positivo É, graças a Deus O papai do céu é bom demais Nasci de novo Mas estou aqui Falando com os amigos De novo Tudo certo Vai dar certo Está em Deus Praticamente 100% É 100% Pode ser botar o sorriso Com o gato Isso aí Não pode mexer Agora no gente Quebrou tudo Pronto Está aí Realmente foi um ano Que teve um acidente Com o Paulo Mas graças a Deus Está aí Contato telefone Na tela do vídeo É só ligar para o zap 9860 4925 Muito bem Vem comprar o que é bom Mais um animal diferenciado Aqui do área de Paulo e Paulinho É um poro com 2 anos E 3 meses Lindo, né? Mais um, né? Mais um diferenciado aqui Com muita qualidade Ó Vamos girar aqui em volta dele É um quarto de milha Lindo Já, já começa o dom Ele só está manso de cabrecha Por enquanto, né? Mas já dá para domar Começar na cela já, né? Está domando devagarzinho aqui Agora o bicho é bonito Eu particularmente sou muito Admiro muito essa cor Uma cor diferenciada Agora, para falar um pouquinho Sobre ele Nada melhor do que o Paulinho Que é pai de Paulo Não, Paulo Pai de Paulinho Fala um pouquinho sobre ele É um puro com muita raça, né? Porém, puro não tem documento Muita raça É a polo Ele é a polo Eu não fiz a documento Porque a gente tem documento Eu sei como fez o documento dele Está disponível também a venda aqui A venda também Gira ele Olha, pessoal O lote aí Dessa tarde aqui De uma área de Paulo e Paulinho Muito especial Muito bonito Tem esse animal Já bem próximo ao doma, né? Ele está com 2 anos e 3 meses Então daqui a um Menos de um Já começa o doma na cela já, né? Já começa, né? Muito bem Ó Quem quiser Gira mais uma vez, Paulinho Porque daqui a pouco a gente Passa o contato Telefone mais uma vez Telefone na tela do vídeo Para você ligar Olha aí, ó Está aí o vídeo aí Nessa tarde aqui Olha Quem quiser ligar para Paulo O Zap é o TDD 81 98, 60 49, 25 Muito bem Freto não tem problema Todo o Brasil Todo o Brasil A gente consegue enrolar Olha aqui, ó Aí Olha aqui, ó Animal bonito Interessante Lindo Gira mais uma vez, Paulo Para não encerrar Olha a garupa do bicho Vamos pôr de 2 anos e 3 meses Quando esse bicho estiver com 4 anos Ele tem um jeito de ser uma Cresce ainda, não Cresce Cresce muito ainda Ah, vai ficar diferente Muito bem Então ele vai formar mais ainda, né Vai, vai É novinho a criança 2 anos e 3 meses Muito bem Conta o telefone na tela do vídeo Mais um animal diferenciado Meu amigo Veja a qualidade desse animal aqui, ó Animal jovem Da raça 4 de milha 4 aninhos Já prontinho de cela, né Já pronta Ah, pronto de esteira também, né Olha aí Esse é animal pronto de esteira Olha aí, ó Da raça 4 de milha Agora vê esse animal como está bem cuidado Ele está um animal bem Bem bacana Né Ó Os cuidados aqui são muito bons Tá, ó Disponível aqui a venda Tem uma coisa Paulinho falou que ele tem um preço especial, né Paulinho? Preço especial ele tem Olha aí Acaba ligar para ele aqui Olha a garupa do bichão aqui Pera aí, vamos ver, ó Vem aqui embaixo Olha a garupa dele Sem defeito nenhum Todo limpinho Ó Tá vendo aí, ó Olha aí De fora a fora aqui, ó Gira Agora Para falar desse poro com 4 anos Nada melhor do que Paulinho Que vai falar um pouquinho Paulinho, fala um pouquinho das qualidades dele Essa cor é bonita, né É uma cor turdilha É um poro com 4 anos Pronto de esteira Eu tenho vídeo correndo Pronto, até pronto Só quem interessar Liga para mim Que eu mando vídeo correndo O zap é 98, 60, 49, 25 Pronto, pronto Pronto, até pronto Com a rede de cabeça Tá ali, guardado Com 4 anos Acaba que já quer um animal Para brincar os bolões Lá em qualquer região Né O vaquejada É só ligar Gira mais uma vez Aí, ó Qualidade tá aqui Gostei dele Bonito É um animal forte, né Ele é um animal forte Bem feito Bem alinhado aqui, ó Você que entenda aí Muito bem Telefone Na tela do vídeo Para você ligar E adquirir Para outra jovem Gente, só mansa de cabrecho Qualidade tá aqui Ela é uma quarta de milha Preta, bonita Agora a bicha é diferenciada Só que o povo tem que entender Que é jovem E só tá mansa de cabrecho, né Por enquanto Quem comprar vai ter que alinhar Ajeitar, né Agora a bicha é bonitona Qual a idade dela Dois anos e meio É muito jovem, né A poeira com dois anos e meio Tá numa altura dessa Imagina quando tiver com Uns quatro ou cinco anos, né É máquina, viu Tá aqui disponível à venda Bonitona Vamos pegar a palavrinha com o Paulo E vai falar um pouquinho sobre ela Fala um pouquinho sobre ela É, isso é uma potra De caldo puro Dois anos e meio Tá no ponto de mexer Quem quiser O animal já Tá começado a domar Para agarrar ela Para não cortar mal Ela tá Estrutura, né Estrutura boa E a cor, né A cor é topada Preta Jovem, né Jovem Dois anos e meio Se quiser ligar para você Usar o 98604925 Preço a combinar, né Mais um animal Preço a combinar Gira Tá aí Aí, ó É Ela realmente Tá aqui, ó Para venda Muito bom E as imagens dela O contato telefone É só ligar Mais uma potra Bacana E essa é promoção Promoção aí Do área de Paulo e Paulinho Uma potra jovem A idade Um aninho A raça quarta de milha Prontinha aqui Bonita Ó Ela é linda, viu Tá bonita E essa cor é a Pitty Ross Muito bem Tá aqui, ó Ela tem um aninho de vida Mansinha, né Tá bem mansinha aí, ó Ah, bem comportadazinha Bonita Bacana A pelarzinha Vamos girar em volta dela Para você ver que ela não tem defeito nenhum Aqui, ó Arrumada Ó Toda A parte de baixo aqui Tudo bacanazinha Tudo limpinha Quem quiser ligar o zap é o 9860495 DDD 819 819 98 60495 Bem Tá aí, ó Olha de novo Dá um girozinho Para nós fechar aí com chave de ouro Tá aí, ó Linda, né Parabéns Para encerrar aqui Mais uma pegada Tá aqui, ó Belíssimo animal Agora o senhor falou que vai Fazer uma promoção Vamos lá, vem cá Vem cá Vamos revelar Quem ligar As primeiras pessoas que ligar Hoje o valor dela é Hoje essa é pura 4.300 Ei Olha aí Mais uma vez 4.300 ela hoje É só ligar Só é ligar Olha aí essa mercadoria Muito bem, olha aí, ó 4.300 Muito bem Tá aí Show E vem mais uma, né Vem mais uma na promoção Muito bem Mais um animal jovem Com apenas 10 meses Ó, mais uma polinha jovem com 10 meses Preço promocional Promoção Black Friday Show Tá aqui, ó Vamos aproximar dela aqui Olha aqui, ó Olha aqui, ó Lembrando que ela foi cabrestada ontem Por isso que ela tá bem cirmadazinha Mas é bonita, viu Ela é bonita Quarto de milho Vamos aproximar dela aqui, ó Vem aqui, ó Olha a estrutura dela aqui, ó Da garupa Da garupa dela Show Muito bem Quem quiser ligar o telefone Tá na tela do vídeo Tá aí, ó Bonita Vem pra cá, Tiago Vai revelar a promoção, é Mais uma promoção Essa aqui tem preço Porinha com 10 meses de idade Foi encabechada ontem essa porinha O preço dessa porinha é 3 mil conto Quem quiser ligar o zap 9200 3996 Eu tenho aqui, ó Ela é bonita, viu Tá aí, ó Você quer comprar um animal Com preço especial, né Paulinho Muito bom Show Tá aí, ó Fica com as imagens dela aqui, ó Rapaziada Pra encerrar com chave de ouro Aqui Agradecer a Paula e Paulinho Mais um ano Agradecer a Deus por tudo Pra fechar o nosso vídeo Da temporada 2024, né Vem essa linda potra Com 10 meses Jovem Com muita qualidade Pra vender Aqui no Hora de Paula e Paulinho Daqui a pouco Contato telefone Tá na tela do vídeo Pra você adquirir Paulinho vai falar sobre ela Que ela é especial, né Bonita, né Ó A gente encerra com Um produto de qualidade Bonita Pra vender aqui, ó Linda, né Lembrando que você vai ligar A partir de agora Pra colher informação Adquirir informação sobre ela E outros animais também, né Vamos pegar a palavrinha com o Paulinho Que tá por aqui Rapidinho Ela é um animal diferenciado Linda, né Isso, é uma pura Filha de um carlo puro Não saiu o documento dela Porque ela saiu piti roça Ela é quarta de milha Mas saiu piti roça Não teve como tirar o documento dela Vem de duas irmãs dela pura Papel Tem que quiser ligar o DDD 819 DDD 819 9200 3996 A idade dela é 10 meses 10 meses Mexe mais uma vez um pouquinho Ó, bonita, né Linda Tá aqui, ó Oportunidade de você adquirir Hoje foi uma série de animais Bonito Lindo Parabenizar mais uma vez Paulo e Paulinho Que sempre tem Pra animal selecionado Diferenciado, né Os produtos são bons Com qualidade Tá aí, ó Ela tá aqui, ó Sem defeito nenhum, ó Imagem por baixo Por cima Tá aqui, ó Oportunidade de você Adquirir Gira mais uma vez Tá aqui, ó Então, contato telefone Na tela do vídeo Pra você ligar Pra adquirir Tanto esse Como outros animais, né Mas pra fechar nosso vídeo Vamos aqui Agradecer aqui Paulo vai fazer um agradecimento Paulinho também Tá aqui, ó Lembrando que os preços animais A combinar, né É só ligar Pra ter informação Paulinho por aqui Agradecer por tudo aí Tá aí mais um trabalho aí, né E deixar aquele forte abraço Pros amigos e clientes, né É, primeiro, igual Agradecer a Deus, né A gente vai estar fazendo Esse trabalho é maravilhoso Agradecer o rei de amendoim também, né Quem não for ele A gente não faz amendoim E agradecer a todos os clientes E todo mundo Que comprou bicho a gente, né Do Brasil De fora do Brasil Um feliz ano novo Um bom Natal Um feliz ano novo, né Porque a gente agora só Vamos vender a de uma agora Só para o ano Se Deus quiser Lembrando que o pessoal Que quiser comprar Carvala você O zap é o DDD 819 É, 98604925 Palavinha de Paulinho também Que também Foi um ano Uma complicaçãozinha aqui Outacular Mas terminou sendo um ano positivo Isso aí, é Toma aqui, né Então conta na história É, um feliz Natal a todos Vocês aí Que assiste a gente Segue aí o rei Feliz ano novo também Esse vai ser o último Do ano 2024 Esse é o encerramento da gente E só para o ano agora Se Deus quiser Quem quiser comprar cavalo DDD 819 É, 819 98604925 Um abraço a todos vocês Boa Tá aí Um abraço aí Tá aí E tá aí Ficam as imagens aqui dele Dele não Dela É uma poutra linda Para vender E você vai ligando A partir de agora Porque os municípios Estão aí já Com um dedo no celular Para atender o telefone Da rapaziada aí Que quiser E lembrando também O pessoal Que frete não é problema, né Frete para toda a região Do país